E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um vídeo diferente aqui e dessa vez eu decidi trazer um vídeo sobre o meu mod novo que foi escolhido por vocês, né? Vocês escolheram um mod aí que eu tinha feito uma pesquisa na aba comunidade, se vocês quisessem, né? Agora já não tá mais valendo porque já foi, mas tinha essa pesquisa na aba comunidade, então por isso sempre dá uma olhadinha na aba comunidade pra não esquecer de votar lá pra poder escolher as coisas, beleza? E agora o mod que foi escolhido por vocês foi um mod de ciência, tinha três mods pra vocês escolherem lá, tinha o mod de zoológico, que é aquele mod de animais lá que vocês me pediram, tipo o Zawa, sabe? Tipo, tem leões, girafas e tal, eu vou fazer esses mods, não fiquem tristes se o mod que vocês votaram não for escolhido, tá bom? É que eu não tenho como eu fazer tanto mod assim de uma vez só, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mod que vocês escolheram, por isso que eu coloquei pra votação, mas eu também vou fazer os outros. O outro mod que vocês poderiam ter escolhido era um mod de fazenda, tipo animania, né? Que vai ter vaca, galinha, essas coisas assim, só que modelado de uma forma mais realista, vamos dizer assim, né? E vocês votaram no mod de ciências, né? Que é o terceiro mod. Esse mod de ciências eu já vou falar, né? Esse vídeo vai ser sobre isso. Eu vou mostrar agora pra vocês o que eu já andei fazendo aqui, beleza? Estamos aqui, tá? Aqui dentro do Mine. Não sei nem se tá com uma visão muito boa, beleza? Mas o que nós temos aqui? A gente tem aqui, aqui ó, ciência mod. Isso aqui é o Buildcraft, não tem nada a ver, tá? Eu só coloquei aqui porque eu ia fazer um tutorial sobre esse mod aqui. Eu vou fazer um tutorial sobre o Buildcraft. E eu fiz aqui três caixas, né? No mod vai ter muita coisa legal, né? Eu falei que vai ter dinossauros, eu vou fazer dinossauros, vocês vão poder criar ovos e tal e tudo mais. Vão ter robôs, tá? Então essas caixas aqui são pros robôs. Vão ter também alienígenas, ou seja, vai ter exploração espacial. Vocês vão poder ir pra vários planetas que existem na nossa galáxia, né? Só que eu vou criar uma galáxia nova com planetas que não existem. Planetas criados por mim. Vai ter alienígenas, vai ter criaturas e tal. Vai ter alguns alienígenas que vocês vão poder domesticar, vai ser tipo uns pichinhos fofinhos aqui e tal. Depois, quando eu fizer, eu vou trazer pra mostrar pra vocês. Vai ter também mutantes, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de mutante, por isso que eu vou trazer mutante. Vocês vão poder misturar genética, por exemplo. Vocês podem misturar genética do porco com a galinha e com alienígenas também. Vocês podem fazer um monte de coisa. Até também dá pra misturar o robô com... Tipo como se fosse um ciborgue, né? Misturando o robô com pessoa. Bom, eu vou mostrar aqui a caixa pra vocês. Chega de enrolação. Essa caixinha aqui, tá vendo? São três cores. Cada cor é um robô diferente. Eu coloquei alguns nomes aqui, que é o RB231, RB239 e RB237. Por que RB? Porque eu inventei só. Não tem motivo pra isso, beleza? Mas olha só. Vou mostrar aqui primeiro o azul. O robô azul, que é o RB231... Vocês vão clicar com o botão direito e olha só o que vai acontecer. Opa! Abriu a caixa. Eita, tá dando um bug aqui da... Eita, que isso? Que tá dessa cor? Tudo bem. Se vocês virem... Por enquanto é um graveto, tá? Mas eu vou criar uma chave pra vocês poderem abrir a caixa. Mas por enquanto que eu não fiz a chave ainda, eu tô usando o graveto, beleza? Vou clicar aqui. E pronto, soltou o robô aqui. O que esse 231 faz? Esse aqui é o robô construtor. Ele vai construir casas pra vocês, tá bom? Então eu vou programar ele ainda. Ele não faz nada. Ele só anda, beleza? E faz esses sons aqui. Ele faz esse som aqui, ó. De ferro. Pronto. Destruí. Depois a gente tem aqui o RB239, que é o vermelho. Que é o robô minerador. Sim, eu vou fazer um robô que faz mineração pra vocês, tá? Vocês podem programar. Ele vai ter uma inteligência artificial que ele vai minerar tudo pra vocês, beleza? Mas ele ainda não faz nada, tá? Ele só anda mesmo, igual o outro, tá? E eu vou passar daqui que ele faz muito barulho. Eu ainda vou consertar esses barulhos aqui. Depois a gente tem aqui o RB237. Que é esse aqui, ó. Ele é amarelo, tá? Mas a caixa é verde. Olha só. Ele não tem braços. Por quê? Porque ele vai ser um robô carregador. Ou seja, vocês vão poder carregar os itens de vocês no inventário. Ele ainda não tem inventário, tá? Mas eu vou colocar o inventário aqui. Que quando vocês clicarem nele, ele vai abrir o inventário. Vocês vão poder guardar coisas como se fosse um baú. Só que é ambulante. E ele vai seguir vocês. Só que por enquanto, né? Ainda não dá pra fazer isso. Mas eu vou tentar fazer, tá? Por enquanto, são isso. Ah, tem aqui um protótipo de arma. Que eu até vou ensinar vocês a fazerem como fazer uma arma no canal, tá bom? Ai, você de parte, vocês roubam que eles fazem um parolho. Ó. Que é essa arma aqui. Essa pistola aqui. Esse protótipo de pistola. É óbvio que ela tá muito simples. Eu vou fazer bem mais detalhado. Isso aqui é só um protótipo, beleza? E quando vocês vão clicar, ela atira, tá? E ela vai ser muito potente, tá? Eu vou fazer várias armas tecnológicas. Vai ter bastante tecnologia no meu mod. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que ela faz aqui com os mobs, tá? Vamos mostrar aqui primeiro com o coelho. Vamos ver aqui. Olha só. Morreu. Uma coisa bem interessante. Eu vou colocar um aqui. A ovelha. E vou ir bem pra longe pra mostrar pra vocês. Olha só. Ela mata instantaneamente, tá? Pronto. Essa arma aqui vai ser muito forte pra vocês usarem, tá bom? Então era isso aqui basicamente que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar o que eu ando modelando ainda, né? Porque tem algumas coisas que eu fiz que eu não mostrei aqui. Que eu não coloquei ainda no mod. Eu só modelei mesmo. Vou mostrar pra vocês no blockbench. O que eu queria mostrar pra vocês é esse meu microscópio aqui. Que vocês vão usar pra dar uma analisada no DNA, tá? Dos alienígenas, dos mutantes, das criaturas que eu vou colocar aqui no mod. Então ele é basicamente assim. Eu tentei fazer bem parecido com o que eu vi na vida real, né? E aí vai ser bem legal pra vocês poderem usar. Ele ainda não funciona até porque eu nem coloquei dentro do mod. Ele só tá aqui no blockbench mesmo. Mas depois eu vou colocar lá. Então vai ter esse microscópio aqui. E eu vou mostrar a modelagem também das outras coisas. Lá no... No tabula, tá bom? Então era isso aqui. Tem algumas coisas que eu tava fazendo. Deixa eu mostrar aqui. Que é o extrator de minérios, tá? É esse negócio aqui. Eu ainda vou dar uma ajeitada nele. Que eu acho que ele tá muito simples. Ele basicamente vai extrair minérios pra vocês. Eu não sei explicar muito bem ainda como é que vai funcionar isso aqui. Mas a hora que tiver pronto eu vou mostrar pra vocês, beleza? Deixa eu ver aqui se tem outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Aqui são as caixas robóticas, né? A gente tem que... Deixa eu ver... Caixa, geradora de robôs. Pronto, aqui ó. Essas são as caixas robóticas. Essa aqui é aquela azul e tal. E uma coisa bem legal que é nova aqui no M-Creator. Que o M-Creator ele atualizou. E eu vou poder fazer um tutorial pra vocês ensinando a fazer animações nos blocos, tá? Vocês vão ver como é que vai ser. Aí além disso daqui... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra coisa pra mostrar. Tem os vidros, né? Vamos usar um como exemplo aqui. Aqui ó. A gente vai ter alguns vidrinhos de fazer experiências, tá bom? Esse aqui é um, eu vou fazer de vários tipos, tamanhos e cada um vai ter uma função. Esse líquido roxo aqui vai ser alguma coisa que eu vou colocar no molde, algum líquido novo. Ah, eu vou fazer uma minha própria tabela periódica, tá bom? E eu vou criar os elementos que vier da minha cabeça. Se vocês quiserem ajudar dando nomes e tal. Ah, sei lá, eu queria um novo minério. Então vocês podem deixar sugestões aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu crie algum tipo de alienígena e tal. Se vocês quiserem desenhar alienígenas e mandar pra mim, lá no meu Instagram, sei lá, no meu Facebook, alguma coisa aí. Vai numa das minhas redes sociais e posta lá. Ou se não, vocês podem fazer o seguinte. Eu vou até tirar aqui do... daqui ó. E vou mostrar pra vocês aqui meu site, tá? Que eu dei uma reformulada nele, que é esse site aqui, beleza? Vai estar na descrição aí pra vocês. E vocês vão poder entrar aqui. Aqui vocês vão poder ver... Aqui tem o aplicativo, mas ele não tá funcionando direito. Então eu não recomendo que vocês baixem, tá? Que ele tá com bug. Mas vocês podem vir aqui, ó. No Mods Cracknet. Tá? E aqui estão todos os mods que eu já fiz, né? O Petcraft, Doco Toys e todos esses outros. E tem esse aqui, que é o Ciência Mod. Quer dizer, o nome do mod não vai ser Ciência Mod, tá? Isso aqui é só um exemplo. Esse aqui não vai ser a logo do mod. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa. Que eu peguei pra mostrar pra vocês. Eu fiz aqui uma GIF, tá? Só pra vocês verem mais ou menos aqui. Dar uma analisada nos robôs, tá? E uma coisa que vocês podem fazer é o seguinte. Vocês podem vir aqui, tá? Onde tá o Ciência Mod. E aqui, ó. Observação. Este mod ainda está em construção. Portanto, ainda não há download disponível. Vocês podem vir aqui no Mods Cracknet. Vocês podem descer aqui. E vocês podem postar uma foto no Facebook de vocês. E compartilhar aqui pra mim. Que daí eu vejo algum desenho que vocês fizeram de algum alienígena. Alguma coisa. Façam o que vocês quiserem pra ajudar. Que eu vou tá aceitando sugestões de vocês, tá? Vocês podem inventar raças de alienígenas. E eu vou tá colocando aqui, tá bom? Então era basicamente isso aqui que tinha. E eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes lá dos robôs. Beleza. A gente já tá aqui agora, né? Dentro do nosso tabula. E olha só. Já fiz a modelagem, tá? Do robô. Aqui só pra mostrar os detalhes. Tem esse aqui, tá? Que é o construtor. E tem esse aqui que é o minerador. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Que é interessante. Que é a animação dele. Tá? Que eu vou mostrar aqui. Pra quem não sabe fazer animações, eu ainda vou ensinar pra vocês, tá? Deixa eu dar play aqui. Acho que é aqui que dá play. Aí. Ele vai fazer essa animaçãozinha aqui, ó. Da parafusadeira. Da furadeira. Sei lá. Eu não sei o nome disso aqui. Que ela vai minerar aqui. Quando ele tiver... Ela vai funcionar. Ela vai animar isso aqui quando eu estiver minerando. Beleza? Só que por enquanto ainda não tem isso. Porque o M-Creator não deixa a gente fazer animações personalizadas. Sem usar código. Eu acho que tem que fazer código pra que isso aqui funcione. Atualmente, né? Mas eu vou tentar colocar isso aqui. Vou tentar fazer animações bem realistas. Não vai ser aquela animação chatinha, seca, né? Que eu sempre coloco. E vou tentar fazer melhor aqui, né? Vou pausar aqui a animação. Vai ser bem legal, cara. Eu quero colocar bastante coisa diferente. Eu tenho já até ideias por um planeta que eu vou fazer. Tem uma constelação. Que o nome dessa constelação que eu criei aqui. Vai se chamar Zarta. Aí vai ter vários planetas lá que vocês vão poder explorar. Vai ser bem legal, tá? Bom, pessoal. Então, era isso que eu queria estar mostrando pra vocês hoje. E mais uma vez, desculpe por não ter trazido vídeos aqui pra vocês. Mas ainda vou continuar com o canal, tá? E eu peço aqui, por favor. Se quiser apoiar esse mod. Deixe aquele like top no vídeo. Não esqueça de se inscrever. Seca é o de paraquedas nesse canal. E aproveita e ativa o sininho, né? Mesmo que o YouTube, às vezes, não envie o sininho pra vocês. Mas ativa o sininho. E sempre dá uma olhadinha lá no meu site. E é esse que vai estar na descrição, tá? Então, se quiserem dar uma olhada. Eu vou sempre estar postando coisa nova aqui do mod pra vocês. Algumas imagens pra vocês verem como é que estão ficando as coisas. Mas o download ainda não está disponível. Porque eles não fazem nada, tá bom? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!